Primeiramente, um bom dia a todos convencionais. Em nome da gestão estadual, então, vocês devem ter percebido nas redes sociais, ultimamente, que a gente vem divulgando uma campanha para arrecadação de donativos, para ajudar esse pessoal da região metropolitana que vem sofrendo nesses últimos dias, nessas últimas duas semanas, com as fortes chuvas, alagando, então, várias cidades da nossa região metropolitana. Nós estamos lá na frente recebendo algumas doações e gostaríamos de pedir a todos que trouxeram os donativos para deixar lá na frente, na recepção do evento, até o meio-dia, no máximo, para a gente poder entrar em contato com as comunidades, o pessoal que está responsável por vir buscar aqui esses donativos, para, de tarde, então, a gente poder fazer essa distribuição. Eu vou passar para a Marina, para ela falar da nossa atividade também. Ok, pessoal. Então, dando seguimento a fala do Lourenço. Sobre a campanha, é válido que, pelo menos, cada um de nós tenha alguma peça de roupa, o que, muitas vezes, parece pouco individualmente. Se formos colocar na proporção que estamos hoje, rende muita coisa e, com certeza, as pessoas estão precisando muito. Não é brincadeira a chuva que está caindo e também não é alguma atividade liviana que estamos fazendo. Essas doações irão para um destino de, realmente, pessoas que estão precisando. E, além disso, às 11 horas, nós, prendas e peões do Estado, iremos fazer uma atividade com as demais prendas e peões que estão aqui, em outro ambiente. Então, às 11 horas, ali na frente, todo mundo pode se reunir, nós, jovens tradicionalistas, para que, então, toda a nossa gestão estadual possa realizar com vocês uma atividade que fará vocês pensar e refletir sobre as normas e sobre os rumos do nosso movimento. Muito obrigada.